Graça e paz, meus amados e queridos irmãos aqui do nosso canal. Eu sou o pastor Alan Gomes e nós estamos aqui mais uma vez para juntos buscarmos a presença do nosso Deus. Nós estamos em campanha, campanha abençoada, campanha poderosa, muito forte essa campanha. Hoje é o quinto dia desta campanha, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Essa campanha tem sido uma bênção, está sendo uma bênção. Muitos irmãos participando aí, ouvindo as orações, orando juntamente conosco e que maravilha, né irmãos? Deus tenha operado grandemente nesta campanha. É uma das campanhas abençoadas que o Senhor tocou em nosso coração para nós levantarmos aqui no nosso canal. E eu quero deixar agradecer aos amados irmãos que estão participando. Muitos irmãos participando da campanha, deixando seus pedidos de oração, seus comentários aqui. Eu vou estar lendo alguns, né? Eu vou estar lendo aqui alguns comentários. Aqui nossa irmã Iraíldo Souza, deixou aqui no comentário. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estou assistindo esta poderosa campanha. Por esta causa, eu me ponho de joelho diante do Pai. Amém? Glória a Deus. Que benção, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar. Deus abençoe a tua vida que está aí acompanhando esta campanha. As orações que Deus possa conceder a tua vitória. Amém? A nossa irmã Joana Souza também deixou aqui alguns comentários, pedidos de oração também. Amém? A paz do Senhor, pastor. Peço oração para minha cunhada aparecida. Peço oração para o Tales que sofreu um acidente e precisou amputar uma das pernas. A paz do Senhor, irmã Joana Souza. Nós vamos estar orando em pró da vida da sua cunhada aparecida. Deus vai visitar. E que triste, né, irmã? O Tales, né, sofreu um acidente aí e precisou amputar uma das pernas. Isso é muito triste, né? Mas vamos estar orando para que Deus possa dar força para ele, né? Esse momento difícil que ele está passando. Mas sabemos que o mais importante é que Deus, né, deu o livramento. E ele não veio, né, a morrer nesse acidente, né? Vai ser preciso aí amputar uma das pernas, mas porém a vida é mais importante e Deus deu o livramento, né? Mas vamos orar para que Deus possa dar força para o Tales. Nosso irmão Cristiano Matias, esse varão abençoado também, tem acompanhado as orações, as campanhas. Deixou alguns comentários aqui também, vários comentários deixou aqui, pedidos de oração, né? Libertação em todas as áreas, aí deixou alguns nomes, Joelso Vito Lima, Daniel Matins, Tazan, Antônio Carlos Caires, Edmar Caires e Familiares e Funcionário. Deixou também, Ginenes, Clóvis Ferreira, Roberto e Cecília, Roberto Carlos Dias, Júnior, Jean Arruda, Rosa Maria e Familiares. Ana Carolina Ferreira, Davi Lucas e Família, Rita Matias, Magaret Matias, Willia, Sebastião da Rocha, Adão de Castro, Carlos Alberto da Rocha e Familiares. Deixou também o seu nome, Cristiano Matias, Macílio Ferreira e Ismael Júnior e Familiares, Isaldo Farias, Wellington Lima, Cássio Everaldo, Marlon, Ricardo. Vários nomes aqui, nosso irmão Cristiano deixou, vamos estar apresentando essas vidas nas mãos do Senhor. Também está conosco aqui o pastor Joilso, o pastor Joilso está aqui conosco, ouvindo a oração, deixou aqui. Não há causa perdida quando apresentadas a Deus. Deus abençoe grandemente, pastor Alain. Que benção, meu pastor, Deus te abençoe, pastor Joilso, homem de Deus, abençoado por Deus. Que Deus possa te abençoar, meu pastor. E que Deus possa conceder a tua vitória e continuar te usando mais e mais também na obra do Senhor. Que benção, meus queridos irmãos, né? Muitas pessoas aí participando. Você que está aqui. Glória a Deus pela primeira vez. Seja muito bem-vindo em nosso canal. Aproveita para se inscrever em nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa aí o sininho de notificações para você ser notificado aí no seu celular. Todos os dias nós estamos aqui às 18 horas, orando a Deus, em campanha. É terminando uma e levantando outra. E é só maravilha. É só benção, vitória que Deus está preparando para nós. Amém? Então, desde já, já se inscreva. Deixe aqui também os seus pedidos de oração. Para nós estar, glória a Deus, orando ao Senhor. Tem vários comentários aqui. Glória a Deus. De outros vídeos, de outras campanhas. Também aqui, que Deus possa abençoar a vida da nossa irmã Maria Aparecida. Deixou aqui pedindo oração para o seu filho deixar de fumar. Que ele fuma muito. Nós vamos estar apresentando a Deus para que Deus possa estar libertando o teu filho, irmão. Ela deixou o comentário aqui no terceiro dia dessa campanha, da oração. E nós vamos estar apresentando a Deus. Para Deus visitar também, conceder a vitória. A nossa irmã Lucineide Nogueira deixou aqui. Boa noite. Boa noite, minha irmã. Deus possa te abençoar. Elida Lusa. Acho que é Luzia, né? Deixou aqui também. Vim de Deus em meu socorro, pai. Dívidas. Ô irmã, Deus vai te dar graça. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai abençoar para que você possa pagar as suas dívidas. Amém? E é só benção. Glória a Deus. E Deus possa abençoar os amados irmãos aí. Nossa irmã Edna Ferreira. Deixou aqui Renata Ribeiro da Silva. Glória a Deus. Para estar orando também. Glória a Deus. E é só benção, né irmãos? Muitas pessoas deixaram aqui os comentários. Alguns das campanhas anteriores, né? Eu estou vendo aqui os comentários. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Que está aí comentando nos vídeos. Deixa também aí o seu pedido de oração. E vamos estar orando a Deus, né? Então vamos clamar a Deus. Que Deus possa abençoar mais esse dia. Quinto dia nesta campanha. De joelhos por esta causa. Por uma causa espiritual. Você aí, por uma causa financeira. Você que determinou aí a causa nas mãos do Senhor. Então vamos clamar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Deus Todo-Poderoso. Pai querido, Pai amado, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, em Tua presença, Senhor. Pedimos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão, Senhor. Mais uma vez entramos em oração. Entramos em campanha, meu Pai. Oh, Jesus querido. Quinto dia desta campanha. Por esta causa me ponho de joelho diante do meu Pai. Diante do Senhor. Pai querido, Pai amado, mais uma vez eu quero apresentar as causas, meu Deus, que para nós parecem possíveis, oh Deus. Mas nós cremos no Teu poder. Quero apresentar cada vida, Senhor. Meu Deus, que deixou aqui os Seus pedidos de oração. Vai de encontro a cada vida, Senhor. Vai de encontro a cada pessoa, abençoando, derramando, meu Pai, da Tua bênção, da Tua graça. Oh, Espírito Santo, vai de encontro a cada vida, Senhor. Visita, Pai, a nossa irmã, Iraíldo Souza, a Tua filha. Visita, fortalecendo, dando graça, dando saúde. Abençoando a vida dos Seus filhos, oh Deus. Libertando, transformando, fazendo uma obra. Oh, Espírito Santo, vai de encontro a nosso irmão Cristiano Matias. E cada pedido de oração, oh Pai, cada nome que ele deixou aqui, o Senhor possa estar visitando essas pessoas. Meu Deus, fazendo a libertação em todas as áreas. Oh, Espírito Santo, a nossa irmã Joana Souza, meu Pai, que pede oração, meu Deus, para a sua cunhada aparecida. Vai de encontro a esta vida, meu Pai, fazendo uma obra. Meu Deus, também pedindo oração, meu Pai, pelo Tales, meu Pai, que sofreu um acidente, meu Pai. Teve que amputar uma das Suas pernas. Vai de encontro a esta vida, meu Pai, fortalecendo, dá força neste momento difícil, meu Pai. Abençoa agora, confirmando o milagre. Ah, meu Deus, visita também a Maria Aparecida, meu Pai, que pede oração, meu Deus, para a sua vida. Meu Deus, para a vida do Seu Filho, meu Pai, para deixar, meu Deus, o vício, meu Pai, do fumo, do cigarro, Senhor. Liberta o filho da Tua filha. Oh, meu Deus, vai fazendo uma obra. Meu Deus, vai visitando, meu Deus, a vida, Pai, deste rapaz, fazendo a libertação, a transformação. Também ela pede, meu Deus, oração pela sua cunhada, na área da saúde, para que o Senhor possa fazer uma obra. Oh, Espírito Santo, visita, meu Pai, a Elida Luzia, meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando, indo de contra a Tua filha, meu Pai, dando sabedoria, abrindo as portas, para que a Tua filha possa receber a vitória, para que a Tua filha possa pagar as suas dívidas, oh Pai. Oh, Espírito Santo, visita agora, fazendo uma obra. Também a nossa irmã, a nossa irmã Josefa, Senhor, vai visitando, vai abençoando os demais irmãos, oh Pai, que estão aqui ouvindo as orações, que estão aí, Pai, no propósito, está aí com os seus joelhos dobrados, Senhor. Já encontramos aqui, meu Deus, com os nossos joelhos dobrados, por esta causa espiritual, por esta causa material, por esta causa na área da saúde, por libertação, por transformação, por cura, por providência, meu Pai. Eu quero, Senhor, desde já te louvar, te engrandecer, porque o Senhor é bom. Obrigado, meu Deus, por esta graça. Obrigado, meu Deus, por esta força de estar aqui clamando. Meu Deus, todos os dias, oh Pai, orando. Meu Deus, aqui, meu Pai, por volta das 18 horas em campanha. Meu Deus, nos dá graça, meu Deus, para continuar orando, para continuar, meu Pai, intercedendo pelas vidas, oh Pai, que estão aqui ouvindo as orações. O Senhor possa estar abençoando, o Senhor possa estar decretando vitória, meu Pai. Eu creio pela fé, Senhor, que vidas, oh Pai, estão recebendo vitória. Vidas estão sendo tocadas, vidas estão sendo libertas. Vidas estão sendo visitadas, oh Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Vai entrando nesta casa, nesta família, vai abençoando este lar, vai abençoando esta casa, esta família. Meu Deus, vai tocando na vida deste irmão, desta irmã. Meu Deus, o Senhor possa estar dando graça, o Senhor possa estar fortalecendo, o Senhor possa estar lançando todo o mal por terra, Senhor. Visita esta pessoa, que se encontra enferma, que se encontra doente, que se encontra, meu Deus, com dores em suas pernas, dores de cabeça, dores na lombar, Senhor. Oh, Jesus querido, o Senhor possa ir de encontro a esta pessoa. Arranca toda enfermidade, espíritos de enfermidades. Em nome de Jesus Cristo, eu expulso agora, saia deste corpo, saia agora dos ossos, saia do sangue, saia da carne, dos nervos. Em nome de Jesus Cristo, nós te expulsamos agora, enfermidade maligna. Em nome de Jesus Cristo, dor de cabeça, desapareça, febre, pressão alta, diabetes, câncer, AIDS. Em nome de Jesus Cristo, todas as enfermidades, o Senhor, meu Deus, possa estar repreendendo agora, visitando esta pessoa, fortalecendo a sua, meu Deus, saúde, meu Deus, o seu sistema imunológico. Meu Pai, o Senhor possa estar tocando agora, repreendendo, Senhor, todo o vírus, oh Pai. Oh, Jesus querido, meu Deus, vai queimando agora, toda a bactéria vai queimando, Senhor, todo o espírito, meu Deus, de enfermidade. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está tocando na vida desta mulher, deste homem, dando saúde. Visita as vias respiratórias, visita os pulmões, oh Pai, visita os órgãos internos. Visita, Senhor, o coração, meu Deus, vai dando o livramento, vai livrando de infarto, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, toca agora na vida deste Senhor, meu Pai. Oh, Jesus querido, deste irmão, Senhor, dá o livramento de infarto agora, em nome de Jesus Cristo agora. O Senhor possa estar tocando, o Senhor possa estar visitando agora, oh Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. O Senhor possa estar, meu Deus, dando o livramento, oh Espírito Santo, eu creio no livramento. Eu creio, Senhor, aleluia, que o Senhor está visitando, meu Deus, oh Pai, a vida do Teu Filho, concedendo este livramento. Oh, Deus de poder, oh Deus de graça, oh Deus de maravilha, confirma agora, Senhor, o milagre, confirma a bênção. Eu creio, meu Deus, pela fé, aleluia, glória, que o Senhor está visitando, o Senhor está tocando, o Senhor está restaurando a saúde, o Senhor está restaurando as forças. Oh, Espírito Santo, oh Deus de maravilha, oh Deus Santo, oh Deus de poder e glória, em nome de Jesus Cristo, esta pessoa que tem sentido dores em seu peito, meu Pai. Oh, Jesus querido, ah, Senhor, o Senhor possa estar visitando, tocando, meu Deus, esta irmã, Senhor, também, que tem sentido dores em seus seios. Oh, meu Deus, o Senhor possa estar, meu Pai, tocando, o Senhor possa estar visitando, meu Pai. Oh, Espírito Santo, dá saúde para a Tua filha, dá saúde para o Teu Filho, e no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu creio na vitória, eu creio no milagre, Deus de poder, Deus de maravilha, grandioso, eterno, santo, fiel e verdadeiro. É o Senhor, oh glória, glória, Espírito Santo de Deus, abenço esta campanha, Senhor. Meu Deus, o quinto dia desta campanha, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é a cura, o Senhor é a providência. Oh, Espírito Santo, eu creio, Senhor, no milagre, eu creio, meu Pai, que o Senhor está abrindo portas, eu creio que o Senhor está visitando, o Senhor está, meu Deus, fazendo um grande mover, uma grande obra nesta vida, nesta casa, nesta família. Visita este pai de família, esta mãe de família, visita a vida para este garoto, Senhor, desta criança. Meu Deus, toca agora, livrando, guardando, abençoando a vida desta criança. Repreenda toda a fúria do adversário, todo o espírito de perturbação, meu Pai. O Senhor posso estar lançando por terra, eu creio, Senhor, na providência, eu creio no milagre grandioso. É o Senhor poderoso, santo, tremendo e fiel, digno, oh Pai, aleluia, de ser honrado, de ser exaltado. Obrigado, meu Deus, eu entrego mais este dia de campanha, mais este dia de oração, Pai. Oh, Espírito Santo, eu creio, Senhor, no trabalhar do Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais este dia. Obrigado, meu Deus, por mais esta oração. O Senhor posso estar abençoando, Pai, recebendo o quinto dia desta campanha. Meu Deus, que no decorrer, Pai, meu Deus, desta campanha, meu Deus, falta dois dias para nós estar encerrando esta campanha. Mas eu creio, meu Deus, que aquilo que nós estamos colocando em Tuas mãos, esta causa espiritual, esta causa financeira, esta causa, meu Deus, familiar, conjugal, esta causa na área da saúde desta pessoa. E no nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu creio, meu Deus, que o Senhor há de nos conceder vitória nesta campanha. Eu creio, meu Deus, que o Senhor há de nos conceder vitória. Muitas pessoas vão testemunhar do milagre, da bênção. Oh, Espírito Santo, oh, Deus de maravilha, oh, Deus de graça, oh, Deus Santo, aleluia. Glorificado e exaltado, poderoso, tremendo e santo é o Senhor, Pai. Glorifica o Teu nome mais uma vez, Senhor. Glorifica agora, Senhor, o Teu nome, Senhor, através deste canal, Senhor. O Senhor possa estar abençoando e nos dando a vitória. E no nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor. Amém, meus amados irmãos. Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus possa estar visitando e concedendo vitória. Oh, aleluia, glória a Deus. E no momento que orava, irmãos, aqui, o Espírito Santo de Deus está concedendo um livramento para a vida de um homem aqui, glória a Deus. Deus está concedendo um livramento de infarto na Tua vida, glória a Deus. Deus, você tem sentido dores no peito, glória a Deus. E Deus está te dando este livramento. Então, pode tomar posse aí, você que está sentindo essas dores aí em seu peito. Deus está te concedendo um livramento de infarto. Oh, glória, Deus é tremendo. Aleluia, glória a Deus. Deus, inclusive, o Espírito Santo de Deus, ele toca em nosso coração, através dessa oração, ele tocou para que nós possamos levantar a próxima campanha em prol das curas divinas. Eita, que maravilha, né, irmãos? Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele quer curar muitas pessoas que estão sendo atingidas por setas de enfermidades, setas malignas. E o Espírito Santo de Deus, ele tocou em meu coração para quando nós encerramos essa campanha, né, sábado agora e domingos, nós vamos iniciar esta campanha das curas divinas. Oh, glória a Deus. Vamos levantar essa campanha de sete dias aí, orando por curas divinas, orando por saúde, por bênção, né, na nossa saúde. Glória a Deus. Eu quero ver os testemunhos de muitos irmãos, de muitas pessoas, que vão ser curadas através desta campanha. Eu quero, glória a Deus, receber aqui os nossos vídeos, até mesmo aqui no nosso zap, glória a Deus, os testemunhos de muitas pessoas que vão ser visitadas por Deus através desta campanha das curas divinas. Então, desde já, não perca, glória a Deus, esta campanha, nós vamos iniciar ela no domingo agora. Glória a Deus, após nós encerrar esta campanha de Efésios 3, 14, nós vamos estar iniciando essa agora das curas divinas. Que maravilha, né? Deus é maravilhoso. Desde já, eu agradeço todos os amados irmãos que participaram desta campanha. A campanha está sendo uma bênção, irmão. Pensa numa campanha abençoada, né? Oh, que maravilha. Glória a Deus. E você que já recebeu um milagre, já recebeu uma bênção, ou está aguardando aí a bênção, quando o Senhor entregar na tua vida. Glória a Deus. Não esquece de glorificar o nome do Senhor aqui no nosso canal, nos comentários. Deixa aqui, glória a Deus, o seu nome, o seu testemunho, para aumentar mais ainda a nossa fé e a fé de muitos irmãos. Amém? Então, se você já recebeu uma vitória através das orações aqui no canal, e, glória a Deus, você quer testemunhar, você quer contar, deixe aqui nos comentários, né? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e para aumentar a fé de muitas pessoas também. Amém? Então, se você recebeu, deixe aqui nos comentários ou pode estar em contato comigo no zap, glória a Deus, e deixe o seu testemunho e nós vamos estar falando aqui no canal, glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Então, desde já agradeço você, meu irmão, você que chegou até aqui o final, né, da campanha, da oração. Que Deus possa abençoar. E eu peço, né, para que você possa compartilhar esta oração com mais pessoas aí da sua família, familiares, amigos, né? Compartilha aí esta oração. Glória a Deus, né, deixa Deus te usar aí para abençoar mais pessoas. Divulga aí também essa campanha que nós vamos iniciar aí no domingo agora, das curas divinas. Divulga aí, compartilha aí para que pessoas possam receber a cura de Deus em suas vidas. Amém? Então, Deus abençoa todos. Nós já vamos ficando por aqui. Mas amanhã, às 18 horas, nós vamos estar aqui no sexto dia desta poderosa campanha. Por esta causa, me ponho de joelho diante do meu Pai. Que maravilha. Então, até amanhã, irmãos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.